Então galera, galera, agora eu vou mostrar o vídeo aqui na hora pra vocês Um vídeo aqui no canal né galerinha, um vídeo aqui no meu nome é 3 Fiz um trolley comigo do coronavírus galera, então hoje eu vou trolley, hoje eu vou trolley Não, hoje eu vou trolley mesmo, galera, então eu vou trolley mesmo, galera, então eu vou trolley e aí deixa o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canalzinho, ativa-se e deixa muito joinha Então o vídeo vai ser hoje, vai entrar aqui talvez nesse canal, se sou eu regularmente, então o vídeo aqui, eu, aqui é a alimentação né, ó Tá vendo aqui, aqui já é a cozinha, aqui é o fogão, aqui é a pia Peraí galerinha, é que é muito difícil passar por aqui Peraí, 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 aqui é meu quarto né, claramente Aqui é o livro que eu tô vendo, e eu vou dormir né galerinha, porque tá de noite, quero mostrar pra vocês lá fora, amanhã, então galerinha, vamos entrar aqui, e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui né, aqui é meus negócios aqui, batalha, e aqui galerinha, tava de noite e olha que eu vou mostrar pra vocês, olha isso aqui galerinha, isso aqui sou eu, meu Minecraft galera, olha isso aqui gente, isso aqui sou eu, minha botinha, meu sapato, minha calça, minha roupa, e sou eu que tô ali ó, eita galerinha, cara retado sou eu, e aqui é coisa de festa ó, coisa de música, ó tá vendo, ó, vamos dançar é muito da horinha né galerinha, agora isso aqui é coisa pra festa, pra bolo aqui, tem dois bolos aqui, fui eu e o fio que vem aqui, fiz dois bolos aqui né galera, eu quero ser com o feiteiro né galerinha, então galera, esse aqui sou eu, mais claramente ó, e essa Essa aranha tá fazendo aquilo, sai daqui, sabe que é a aranha? Tô, tá feito, toma, toma, toma Toma, toma a crie dele, tomou Tem uma aranha em cima da minha, da minha estátua O que você tá fazendo aqui? Calma, você vira homem Deixa eu derrubar você, então vai ter mais votos Morre, esse bicho não morre não, esse bicho é prova de... Queda? Toma! Esse bicho não morre, galera Que impressionante Olha aí, morreu, morreu Que bom Então galera, isso aqui é Eu tô vendo aqui No Minecraft, tudo o que é... Galerinha, olha aqui Por favor, galerinha Por favor, deixa muito like nesse vídeo, galera Deixa muito like Claramente, eu tô aqui No mundo do Minecraft Eu tô mostrando tudo o que é de melhor E no... No próximo vídeo Eu vou trazer uma coisa muito Eu vou fazer uma casa aqui da água Vocês já viram? Uma casa grande do mago Eu vou mostrar pra vocês Muitas aventuras Muitas aventuras Então galera Esse vídeo aqui Eu já postei no YouTube Galerinha, olha aqui Deixa... Nesse vídeo Então galerinha Esse vídeo aqui é muito legal, galera Esse vídeo que eu posto toda, toda, toda Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora No YouTube Tem que deixar muito like nesse vídeo, galera Tem que deixar muito like Tá vendo galerinha Então galera, esse foi o vídeo Não Esse não foi o vídeo não Eu não vou tirar esse vídeo daqui Esse vídeo Vai ser todinho pra vocês, galera Galerinha Esse vídeo aqui Vai estar Aqui no... Eu nem falei Como é que isso vai Naquele... Naquele... Naquele dia Lá na equipe Eu postei o vídeo Na larva Eu vi Eu dei mó risada E meu amigo Tá ficando com a máscara do coronavírus O Hércules Muito risado de galera Eu dei muita risada mesmo, galera Eu faço... Eu faço muita cloragem com meus amigos Mas cajota peneia E ela tá ferrada na minha mão Ela tá... Se inscreve no canal E ativa o sininho E deixa muito like E se inscreve, galera E se inscreve bastante Fica à vontade Escrever o like E ativar o sininho E dar muito joinha Galera, deixa muito like A aranha vai picar o joinha Porque vai estar muito rirmos o joinha, né? Né, dona aranha? Né, dona aranha? Fala aí Então, galera Ah, peraí Galera, eu invento uma coisa aqui Peraí Peraí Tá vendo? Isso aqui Vocês querem pegar isso aqui Peraí, deixa eu pegar uma coisa aqui pra vocês Tá vendo? Esse negócio Azul Realmente é essa, né? Galera, deixa eu ver A gente tem um cachorro aqui Acho que tem um cachorro Peraí 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 Cachorrinho Cachorrinho Tá vendo? Tá vendo aqui Esse cachorro aqui Ele tá com uma coleira vermelha Não tá? Aí, quando eu coloco assim Fica azul, ó Tá vendo? É muito bonitinho, galera Faz isso Faz isso É muito bonitinho É muito bonitinho Vou pegar mais coisas aqui pra vocês Cadê? É muito bonitinho Tô Tendo É muito bonitinho Vou pegar esse aqui, né, galera E olha como fica Peraí Pronto Ficou laranja, né, galera Claramente E galerinha E olha Esse aqui De novo Olha só que lindo Ficou amarelo Igual a cor do meu cabelo Não é amarelo Então galerinha Esse foi o vídeo de hoje E desconto que eu fiz algumas cenas No Minecraft Esse foi o vídeo Deixa muito like Deixa muito like No canal E fui pra vocês Eu amo muito vocês Eu gosto de vocês Eu sou meu fã Galerinha Olha aqui Eu sou o 3 Nicolas Então galera Esse foi o vídeo Que eu deixo muito Deixa uma flechada Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Flechado no like Galera Então Esse foi o vídeo E fui Conexão Sein Obrigado.